Aqui é bem descontraída, né? O pessoal que quiser entrar na roda, passa o binibau, alguém, é uma oportunidade com outra pessoa, pegar o binibau, e sentir pra ver como é que se cura, né? Pra que bate, e vamos tentar. E ao mesmo tempo, se sentar no couro, sabe? Mas vai, quem quiser puxar também, pode ajudar, tá bom? Sem saco, levar uma ladainha. Durante a ladainha, ou reza, a gente divide normalmente o ritual em quatro eventos, né? A reza ou ladainha, que é cantada só com os binibau, só. Quem canta, acompanhado pelos binibau. Tem palmas, tem outros instrumentos, eu tava aqui em pandeiro. Depois entram as quadras, ou canto de entrada, que normalmente começa. E aí, vai, meu querido, e aí, vai começar. Aí entra o couro, com as palmas, e com os outros instrumentos todos, tá certo? São as quadras ou canto de entrada. Depois entram as chulas, ou corridos, com aquelas únicas normais, com o couro, e, finalmente, a canção de despedida, o canto final. E nós vamos acabar com a canção do Meia Lua. Eu vou dar uma dica pra vocês, rapidamente, antes de começar agora, só pra vocês ficarem pensando como é que é. A canção, o canto do Meia Lua, que é a composição do Mestre Macaurelli, das poucas coisas que ele faz questão de falar, que é a composição dele. Não, isto é isso. Foi meu nome aí, é o hino do Meia Lua, e essa canção de despedida. Olha aquela sequência do Meia Lua, quem conhece também, que eu não queria ter. Então, essa canção do Meia Lua, quando a gente cantar o eu vou, o bombeado, eu vou, mas no final, eu entro. Vai, é, adeus, adeus, o couro vai falar. E, 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 adeus, adeus, camarada. Exatamente. Sempre começa com o E, e, você já, eu vou dar uma dica só do couro, vai mudar, mas você já sabe que começa com o E, e, e no final, camarada. Então, no início, nós vamos mostrar agora como é que é, rapidamente, quem quiser já vai pegando. Adeus, adeus, e, 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 adeus, adeus, camarada. vai acabar, a canoela, camarada. E, 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 e a pedra da memória, sabe que é pra sair? E, 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 ei, e, 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 e conecta mas,ELLA, isso aí, e, 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 sageia a boca, e, 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 iogar, Ê, boa minha de camarão Ê, adeus, adeus camarão Mestre aí, ó Mestre, chega pra cá, ó Vou chegar aqui pra escutar o hino do meu aluno Ô, Mestre Ligeiro Vamos aí, vamos chegar pra cá Fazer entregação aqui Então inventa a lanainha, vai ser o hino Isso Depois do hino, inventa nas quadras Quando começar a cantar a quadra Ah, outra coisa que eu preciso falar Tô dizendo como é que é a tradição É aquela tradição lá, pra vocês terem que conhecerem Chega mais pra perto aqui, gente Vamos fazer uma interação Quando o Grimbal vai começar Ele faz o que a gente chama de chamada Tá bom? A chamada do Grimbal Vocês não conhecem, hein? É chamada pra quê? Pra dois capoeiristas Que quando tem muito espaço A gente passa por fora da roda, né? Quando pisado na roda Aí dois capoeiristas da chamada Já vão se posicionar Agachado porque É uma questão de respeito só Pelo instrumento Pela ancestralidade do instrumento, né? Que é quem comanda a roda O Grimbal comanda a roda Então, é claro Que em certas alturas do jogo É claro que é o jogo É que tá influenciando todo mundo Porque tem um Grimbal Isso aí, hein? Não queira saber Na hora do jogo, né? Mas pra dar as diretrizes geradas São os Grimbal Então, na chamada Já retornou esse capoeirista Eles vão ficar imóveis ainda Durante a ladainha Que caso aqui Vai ser o hino, né? A chua Ladainha ou reza A gente evita falar reza Pra não ter muita conotação religiosa Embora sempre tenha, né? Que fala muito em Ogurre Fala muito em Viva meu Deus Nossa Senhora Santa Maria Mãe de Deus Então tem muito disso, né? Tá Mas isso aí Isso não vai entrar no meio dessa coisa Depois que acabou O canto de entrada Reza ou ladainha No caso aqui O hino Vai entrar o canto de entrada Quando começa o canto de entrada Já entra o couro A palma Instrumento, né? E os dois capoeiristas Já não precisam ficar mais imóveis Eles podem fazer evoluções Vai lá Uma caderninha Uma badaleira Fazer o que quiser fazer Aí ele não quer o Grimbal Quando fala A determinada quadra E Volta do mundo Aí normalmente O capoeirista Que tá desse lado de cá Que é a volta ao mundo Volta É Dia de régua Lá Quando a gente fazia capoeira Era sempre no sentido anti-horário Nunca no sentido horário Foi assim que tá aqui pra mim, né? Então quem tava aqui Batia a mão na tela Pra chamar quem tava aqui Aí chama pra voltar E aí Volta do mundo E aí Volta do mundo Volta do mundo E aí Volta do mundo Já tá dentro da roda Já tá dentro da roda E aí Que mundo deu E aí Que mundo deu Camara E aí Que mundo dá Aí se posiciona Normalmente cumprimento Dá uma Ação às mãos E saem de Aú E o jogo só começa depois que acaba o Aú E a gente não vai pegar no meio do Aú Não vai pegar no meio do Aú Normalmente não se faz Isso aí era o ritual que a gente fazia lá Então vamos fazer do jeito que quiser Aqui tá ótimo Tá valendo, tá? Só uma chamada Por isso que foi isso Os dois que vão jogar Essa foi a chamada Nossa, não vai chegar um pra jogar não É Amor de Deus Nosso hino, nossa história Yaga nesse grupo, minha mãe Música 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 Música